Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal e hoje eu tirei o dia para estar organizando aqui o orquidário que tinha algumas plantinhas aqui que estavam precisando de replante, inclusive aquelas micros que ficavam ali em cima arrumei um cantinho especial para elas e eu decidi gravar esse vídeo para mostrar para vocês o tanto que ficou legal achei que ficou muito bom o jeito que eu organizei as micros lá no cantinho delas dei uma organizada, vou mostrar para vocês os replantes que eu fiz e como que ficou o orquidário depois dessa organização geral que eu fiz que eu fiquei o dia inteiro aqui arrumando essas plantas e agora eu vou mostrar para vocês o resultado final, como que ficou tudinho aí, tá bom? então vamos começar, aqui fora eu não mexi não, aqui ficou tudo do mesmo jeito que já estava tudo organizadinho, aqui aquele monte de planta que está por todo lado o gramadofilum está aí, os dendróbios do estresse hídrico estão ali também inclusive eu já estou diminuindo ainda mais as regas deles então assim, se vocês estão fazendo o estresse hídrico também e até hoje não apareceu as hastezinhas vocês podem ir diminuindo aos poucos as regas, tá bom? para que eles consigam florescer aí e mantenham eles em bastante luminosidade num sol mais forte, tá? então aqui eu estou continuando do mesmo jeito o estresse hídrico só aquele ali que está com as hastes que eu estou molhando ele, eu não estou continuando a diminuir as regas dele porque ele já está florescendo, então não tem necessidade mas também não voltei a regar normalmente não, tá bom? então fica a dica aí em relação ao estresse hídrico mas vamos lá para o resultado, vamos ver como é que ficou aqui para começar, nesse cantinho aqui, eu coloquei algumas plantinhas que estão em recuperação então aqui estão aquelas falenopsis, aquela que estava no barro que é aquela plantinha ali, que eu tive que cortar as folhinhas dela porque estava aumentando muito aquelas manchas então eu decidi cortar as folhinhas, que eu vou até mostrar para vocês e aí agora a gente vai só aguardar para ver o resultado para ver a nova brotaçãozinha dela que logo logo eu espero que ela consiga se desenvolver e se recuperar então nesse cantinho ficaram plantinhas de recuperação esse tronquinho aqui ainda a gente vai organizar para plantar outras orquídeas mas enfim, aqui ficou do mesmo jeito também o Dendróbio nobile inclusive gente, olha só, está saindo mais hastezinha floral deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês olha só, está vendo? então eles vão florir, eu acho que todos vão sair no mínimo um hastezinha cada e inclusive eu estava olhando aqui também, saindo raizinhas novas, está vendo? então a gente fez o replante esses dias, as plantinhas estão caindo as folhas porque é normal então se você tem Dendróbio e está ficando feio nessa época, está amarelando e caindo folha não se preocupa que é normal, eles caem as folhas geralmente para florescer principalmente os Anosmum, tá bom? aí aqui ficou do mesmo jeito e naquele cantinho ali ficaram as micros que eu decidi colocar elas penduradas e coloquei todas as barbas de velho aqui junto com elas gente, olha que gracinha que ficou elas eu achei que ficou muito legal, aqui está o chifre de veado, o platicérium coloquei o outro ali embaixo também, para ficar meio que um arranjo só e as micros ficaram desse jeito coloquei cada um em uma altura diferente, enchi de barbinha de velho e ficou parecendo meio que um pântanozinho, esse cantinho aqui que é o lugarzinho mais úmido e eu acho que ficou muito legal, mantive as falenopsis aqui coloquei uma outra ali também, mais duas aqui então ó, ficou desse jeito o cantinho das micros, né? esses vasinhos é uma gracinha, gente, olha isso olha como que ficou, coquedama ali no meio eu quero fazer algumas outras coquedamas menorzinhas, sabe? com outras micros, para ir colocando aqui e ficar um arranjo legal toda essa parte aqui, né? mas enfim, ficou desse jeito aí ó, que gracinha nesse lado de cá, a falenopsis, eu mantive aqui essa, né? porque ela está se desenvolvendo bem então eu não vi motivo nenhum para estar tirando ela daqui as outras orquídeas, as que ficavam aqui eu mantive, tá? esse bulbofilo meu, que eu tinha colocado ele em um cachepô ele não estava se desenvolvendo muito bem porque agora o ambiente aqui fica muito seco, né? então eu decidi voltar ele para o vasinho de plástico e vou manter ele desse jeito porque ele se desenvolve melhor dessa forma, tá? então assim, mesmo eu colocando lá no cachepôzinho e molhando todos os dias eu vi que o desenvolvimento não estava muito legal então eu decidi colocar desse jeito aí, né? que foi uma maneira aí, um meio de plantio que ele estava muito lindo há um tempo atrás, né? então assim, às vezes acontece isso da gente tentar fazer, né? um cultivo diferente colocar plantinha em um vasinho diferente às vezes a plantinha não gosta então assim, isso acontece bastante, né? a gente só tem que estar sempre observando, tá bom? ó, as outras estão todas aqui, tá vendo? essa aqui, ó, é aquele odontocídio, né? que a gente fez o replante que ele estava no esfagnum puro, coitado aí eu coloquei ele aqui olha só, gente ele já está saindo um brotinho, tá vendo? ó, saindo um brotinho ali no carvão puro coloquei só um pouquinho de brita que eu tinha ali disponível só para ficar, fazer um pezinho a mais para ele, né? essa plantinha aqui, ó e a madara, né? é um híbrido aí que também estava em um vasinho bem pequenininho inclusive o enraizamento dela está ótimo, né? aí eu coloquei em um vaso maior para ela continuar se desenvolvendo bem, né? o sapatinho, ó que a gente fez o replante no carvão com esfagnum só por cima está aqui olha só o botãozinho dele está bem bonitinho também, né? logo, logo já vai estar aí floridinho essa plantinha aqui eu ganhei de uma senhora que veio aqui em casa, né? que inclusive ela é inscrita aqui no canal só não vou me lembrar o nome dela ela me deu essa plantinha que até hoje eu não sei qual que é eu estou esperando florescer e ela não estava assim, mostrando um desenvolvimento tão bom porque ela veio em uma em um lequezinho de madeira, sabe? e aí eu decidi colocar ela também no vasinho com carvão eu acho que ficou bem legal e ficou desse jeito aí, ó essa parte, né? essa partezinha aqui junto com as micros ali e eu consegui arrumar esse tronco, ó de eucalipto que cortaram alguns eucaliptos na estrada que eu estava passando e aí eu decidi pegar esse tronco para a gente estar fazendo um plantio de uma orquídea nele para ver realmente se a orquídea se desenvolve no eucalipto ou não, né? então a gente vai tirar essa dúvida de uma vez por todas essa semana eu vou fazer o replante de uma orquídea qualquer nele aqui para a gente ver como que vai ser o desenvolvimento e tirar de uma vez por todas essa dúvida, né? se eucalipto realmente é bom ou se realmente não presta, tá? então acompanha o canal aí que nos próximos vídeos aí a gente vai estar começando a fazer esse experimento nesse cantinho de cá estão as catleias, né? elas eu não mexi porque elas já estão todas plantadinhas tudo bonitinho se desenvolvendo, né? só a chamburca que eu segurei a haste dela nesse cantinho aqui porque estava encostando muito no sombrite, né? para não estragar as florzinhas mas olha que fofa chamburca crispa é uma plantinha muito legal eu amo essa orquídea, né? e vindo para cá aí eu tirei, né? as barbas de velho que eu falei para vocês porque aqui não fazia um contraste tão bom depois que eu coloquei ali eu acho que ficou melhor o contraste que elas fizeram, né? junto com as micros eu acho que ficou muito legal isso né? mas aí nesse cantinho aí está desse jeito aqui eu coloquei o tronco das vandas mais para cá, tá vendo? estava muito em cima dos outros vasos e estava encostando as folhas e machucando as folhas dessas aqui do tronco então elas essa aqui por exemplo ela ficava ali naquele cachepôzinho e a folhinha dela quando ventava ficava mexendo ali e encostando no tronco então estava estragando e danificando as folhinhas e aí eu decidi colocar elas um pouco mais afastadas daquelas ali do canto para a gente ver aí o desenvolvimento que vai ficar bem legal agora eu acho que ficou bem interessante nesse lado de cá estão as vandas que eu mantive do mesmo jeito não mexi nelas as catleias valquerianas estão aqui floridas inclusive a do vasinho eu coloquei aqui no meio também né? então ficou muito legal olha que lindo gente e vocês precisam sentir o cheiro se desse para vocês sentir o cheiro que está aqui com essas valquerianas está incrível muito cheiroso muito legal mesmo né? então elas estão aqui esse tronco eu não mexi continuam as mesmas plantas que é aquele dendróbion esse outro aqui que é o aflum ou pierardi dois nomes para uma planta só aqui estão os anosmon que eu deitei um pouco o cachepô para os bulbos ficar mais deitados assim para baixo e ficar mais bonito quando florescer aqui eles já estão formando as hastes florais está vendo? então eles ficam feios caem as folhinhas tudo mas agora que vem a parte mais linda do desenvolvimento deles que é a floração então está cheio cada negocinho desse aqui é uma haste dá uma de um lado outra do outro cadê? está vendo? uma dali outra daqui uma dali outra daqui então vai encher de flor esse aqui é o albo o albo está começando a querer sair também agora os botõezinhos está vendo? e nesse cantinho de cá eu dei uma organizada melhorei aqui o jeito que as plantinhas estavam essa braçávola que estava naquele vasinho pequenininho muito apertado eu coloquei ela nesse vaso de barro maiorzinho no carvão puro porque assim gostou muito ela está tão enraizada gente que foi uma dificuldade tirar essa planta do outro vasinho eu tive que quebrar o vaso inteirinho para poder tirar ela e sem danificar muito as raízes vocês podem ver que ela está um pouquinho amarelada está vendo? que ela está um pouquinho amarelada essas folhas porque eu tinha colocado ela ali e ela sempre ficava aqui aí eu inventei de colocar ali e estava muito próximo do sombrite e o sol ficou um pouco forte e acabou amarelando algumas folhinhas mas agora que a gente já organizou e colocou ela mais distante as folhinhas vão voltar ao normal na coloração normal o dendróbion crisotoxum coloquei ele aqui junto com os outros deixa eu ver mais o que a gente fez assim ó esse aqui é o Arpophilum gigantium essa planta eu devo ter ela uns 4 anos já até hoje não floriu mas eu aguardo floração estava muito pequenininho o vaso cheio de musgo aí eu decidi replantar também coloquei no carvão puro e como eu tinha algumas britinhas também coloquei um pouquinho por cima para poder firmar mas ficou isso aí aqui eu tenho uma bifrenária que ela estava um pouquinho feia e eu decidi replantar ela também no carvão puro do mesmo jeito então vocês podem ver até no mesmo cachepozinho eu só tirei ela e virei um pouco a planta porque ela estava meio errada a posição dela os brotos estavam indo para o lado de trás para a traseira da planta aí eu dei uma organizadinha e ela vai se desenvolver muito bem porque depois que eu replantei essa outra aqui vocês podem ver o tanto que está bonito o novo broto então é isso aí aqui tem o dendróbion ercoglossum que estava em um vasinho minúsculo aí eu replantei ele aqui como o carvão não estava muito velho vocês podem ver aqui ficou normal nem mexi ali nas raízes porque é só carvão e a planta está muito enraizada também então eu só coloquei em um vaso maior e completei está vendo que aí agora as raizinhas vem para o substrato novo e vai estar se desenvolvendo igual eu falei naquele vídeo em relação a não deixar substrato nenhum antigo nas plantas eu falo quando você compra um orquide ela já vem substrato velho demais tá bom no caso do carvão se você for replantar cultiva no carvão puro vai replantar e vê que ela está muito enraizada e o carvão não tem problema nenhum está super bem está como se estivesse novo não tem problema vocês podem estar completando aí tá bom então existem várias situações diferentes sobre plantio e tudo mais tá bom esse dendróbion que eu não mexi nele que ele está florido inclusive está saindo uma nova haste floral aqui tá vendo ele não para de florir mais não gente olha só que lindo que está ele tá vendo e é isso aí ó tá vendo as plantinhas ficaram desse jeito aqui dentro eu achei que ficou bem legal né porque tinha algumas plantinhas que estavam precisando mesmo que eu organizasse que eu mexesse nelas né fizesse os replantes e tudo mais porque já tinha muito tempo que elas estavam plantadas em um mesmo vaso né só que essa aqui que eu não mexi ó né essa aqui é aquela braço catleipodâmia e essa planta a última vez que eu mexi nela eu quase matei então nem encosto nela mais só na hora que eu ver que precisa realmente né pra eu tá mexendo porque ela é uma planta bem enjoada assim muito enjoada mesmo com mexer nela né igual eu falei pra vocês quase perdi ela ficou um bubozinho só e eu ainda consegui salvar por acaso pra falar a verdade pra vocês mas enfim é isso aí ó as catleias tão aqui né tinha feito alguns replantes de umas que estavam meio feinhas né ó tá vendo já tão bem enraizadas olha só essa aqui ó saindo raizinha nova né então às vezes chega algumas plantinhas feias aqui pra mim e aí eu já corro né replanto limpo o substrato totalmente igual eu mostro pra vocês e ó rapidinho depois que a gente passa pro carvão a gente já vê né o resultado aí então esse final de semana aí vai ser de mexer nas plantas mesmo aqui né hoje eu já fiz essa organização que às vezes a gente olha aqui o resultado é pouca coisa né mas pra gente arrumar uma por uma é meio complicado o dendrobium gente ó o dendrobium tirciflorum florindo não vou nem encostar nele tá vendo a hastezinha já tá formando os botõezinhos não vai dar um haste muito grande mas tá valendo né enfim pessoal é isso aí tá que eu queria mostrar pra vocês o resultado de como que ficou a organização das plantas principalmente dessas micros aqui que eu acho que ficou perfeito o cantinho delas agora eu quero só encher ainda mais de micro ali que ficou muito fofinho né vou arrumar mais alguns vasinhos desse aí pra gente tá plantando e completando esse quadrado aqui tudo ó só de micro barba de velho e vai ficar bem legal isso aí né mas enfim agora amanhã eu vou tá colocando as trouxinhas de adubo orgânico né aquele bocache aquela mistura que a gente faz aqui torta de mamona farinha de osso ou casca de ovo né e cinzas vou tá fazendo hoje essas trouxinhas pra amanhã eu tá colocando se vocês quiserem que eu grave um vídeo mostrando né eu pondo os adubinhos orgânicos aí em todas elas vocês coloquem aí nos comentários tá mas enfim é isso aí pessoal olha só neobetamia gracilis olha a cor da minha mão fui pegar no carvão ali neobetamia gracilis olha que fofinha quase abrindo a florzinha também mas é isso tá eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje né e quem gostou eu peço pra curtir aí compartilhe com seus amigos aí pessoal pra ajudar o canal crescer cada vez mais me segue lá no instagram quem ainda não segue é só ir lá e pesquisar jv orquídeas que eu vou aparecer lá tá bom é só vocês seguirem lá curtam as fotos que eu vou postar algumas fotinhas legais lá hoje e é isso um beijão pra todos qualquer dúvida deixa nos comentários tá bom fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo se vocês quiserem amanhã eu volto mostrando aí eu colocando os adubinhos orgânicos tá e eu aguardo aí a resposta de vocês e um beijão e até amanhã tchau tchau e aí